Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, nós temos a chegada da lua minguante acontecendo no grau 9 de peixes e o sol estará no grau 9 de gêmeos. A lua minguante ocorre sempre com uma tensão, uma quadratura entre o sol e a lua que se encontram no mesmo grau, mas em signos que se tensionam. Portanto, aqui temos a lua no grau 9 de peixes e o sol no grau 9 de gêmeos. A lua minguante sempre retarda os acontecimentos e tudo demora mais tempo para acontecer. Com exceção desse fim de semana, porque lá para o fim de semana vai chegar uma duplinha mercúrio-urano, que ao contrário, agita o pedaço e precipita os fatos. Mas fora isso, a lua minguante tem essa natureza de prolongar, retardar, dar um ritmo mais lento para os acontecimentos. Então, a lua minguante sempre aponta para um declínio, como eu falei, de ritmo, um desfazer, uma redução dos estímulos, tanto os favoráveis, os estímulos que a gente quer, como também as dores, mágoas, fúrias, também são igualmente desaceleradas. Graças a Deus. Por isso mesmo, é um ciclo ideal para avaliarmos os desfechos, os resultados, daquilo que viemos insistindo e apostando durante todo o ciclo, desde a lua nova. E checar se as estratégias adotadas durante todo esse percurso nos levaram a uma boa colheita. Se rolou, se resultou. Então, se de todo a gente precisar reconsiderar as estratégias, porque a colheita não foi tudo isso, aproveite a energia do ciclo de peixe, dessa lua minguante, para dissolver a forma, desmanchar a forma, apagar as pistas, os contornos, para começarmos um caminho novo, uma experiência nova. Inaugurar um desenho na lua nova que chega no dia 6 de junho. Aqui vai um conselho esperto, hein, gente? Concentre-se em alguma situação de sua vida que você queira que diminua, que se esvaneça e quem sabe desapareça. A lua minguante no ciclo de peixes vai ajudar nessa missão. A lua minguante no ciclo de peixes vai ajudar na lua nova que chega no dia 6 de junho.